Francano que é francano tem selfie no Champanhar, com certeza, se você não tirou, você vai tirar, tá? Aproveita a iluminação de Natal do Colégio Champanhar, foi acesa na noite de ontem. Muita gente acompanhou a atração no coração da cidade. E ó, Papai Noel também tava por lá, viu? Balança que eu quero ver. Antes do acionamento das luzes, a expectativa era grande. Vai que a seja acesa, seja bem bonita. Cruzou essa família também? Cruzou essa família, essa aqui ó. Quem tá aí junto, senhor? Tá minha netinha, minha nora, meu filho, minha esposa. Todo mundo na expectativa. Pra ver as luzes acenderem. Após a contagem regressiva, o Colégio Champanhar ficou todo iluminado e cheio de novas cores. Cinco, quatro, três, dois, uh! Que coisa linda, minha gente! Muita gente quis registrar o momento dentro e fora do colégio. A Lívia acompanhou tudo de pertinho com a família. O filho dela não perdeu a oportunidade de ver o Papai Noel. Muita emoção, que essa época é uma época muito bonita. De muita emoção, a gente ficou bem feliz. Meu menino com o Papai Noel foi muito alegre, muito feliz. O ano de Natal já tá na cidade? Isso, já tá. Esse marceneiro ficou emocionado ao ver a nova decoração. Graças a Deus consegui vir ver essa iluminação maravilhosa. Esse ano tá melhor do que os anos passados. Gostou? Gostei bastante, vixe! Na hora que começou, clareou tudo de uma vez. Ficou bonito, viu? Ficou bom. Tirou até uma foto aqui, você? Eu gravei. Eu fiquei gravando, sabe? Tirei foto também. O clima de Natal já tá na cidade? Tá, com certeza. Tá sim. Vai passar o Natal aonde? Aqui mesmo, em Franca. Qual lugar? Ah, na minha casa mesmo, que é minha esposa, meu filho. Além do Colégio Champanhar, as luzes também foram acesas nas praças Carlos Pacheco, Central e Barão. Ficou lindo, né, pessoal? Ficou lindo demais. Mais polêmicas à parte, né, porque tá dando muita polêmica essa questão aí das luzinhas, da iluminação de Natal. Porém, tá lindo demais. Vale a pena ir lá com o filho, com o papai, com a mamãe, tirar aquela foto, fazer aquele vídeo, compartilhar nas redes sociais. Mas olha, você que vai visitar, né, se tiver muita aglomeração, tenta manter distância, vai de máscara, respeita o distanciamento pra evitar problema lá na frente, beleza?